Titulação já, titulação já, titulação já Porque no dia que nós mulheres do campo Tivemos a titulação das nossas terras Nós realmente poderemos mudar a economia desse país Porque é o campo que sustenta a cidade, meu povo Não se iludam, é o campo que traz o alimento de todos os dias É a mulher do campo que busca lá o sustento para ajudar o seu marido É a mulher do campo que deixa sua casa, deixa seus filhos E vai buscar o pão de cada dia Então, mulheres, somos ou não somos mulheres com muito orgulho e com muito amor? Somos mulheres com muito orgulho e com muito amor Somos